Oposição estuda acionar o Conselho de Ética da Câmara contra o deputado Eduardo Bolsonaro do PSL de São Paulo. O motivo é um dossiê com informações sobre supostos integrantes do movimento antifascista. Em depoimento prestado à Justiça Paulista, o deputado estadual Douglas Garcia do PSL afirmou que Eduardo Bolsonaro foi um dos responsáveis por entregar o documento à Embaixada Norte-Americana. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também é um duro crítico dos chamados antifas em seu país. O dossiê contém nome, foto, telefone e endereço de cerca de mil manifestantes que participaram de um protesto contra o governo Jair Bolsonaro em 31 de maio. A perseguição rendeu a Garcia uma condenação em primeira instância. Ele recorre da sentença que o obriga a pagar R$ 20 mil por danos morais a uma mulher que teve os dados publicados. Pelas redes sociais, o parlamentar afirmou não haver novidade na notícia, explicando sempre ter mantido pública a informação de que o ato de recolher os dados pessoais de opositores. E repassar aos Estados Unidos, ao Ministério Público e à Polícia Federal foi realizado em conjunto por ele, Eduardo e o deputado paulista Gil Diniz, também do PSL. Presta atenção na publicação. Se vocês lerem a publicação, se vocês virem o vídeo que está lá publicado, que eu fiz esse vídeo em 1900 e bolinha, vocês vão perceber que a ação foi em conjunta. Na Câmara dos Deputados, no entanto, a notícia gerou revolta entre parlamentares da oposição, que classificaram a postura do colega de traição e de atentado à soberania nacional. O Eduardo Bolsonaro, hoje, ele é presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. Ele é o primeiro que deveria ter responsabilidade com a soberania e com a segurança dos cidadãos brasileiros. Por isso que nós já estamos oficiando a ele, na condição de presidente da comissão, para que ele nos dê explicações a respeito dessa lista criminosa e de endossar uma postura que fere princípios de liberdades fundamentais assegurados na Constituição e que persegue cidadãos brasileiros. É uma conduta absolutamente inadequada, inapropriada. E, aliás, caso alguém ingresse com pedido no Conselho de Ética para que Eduardo Bolsonaro tenha de esclarecer essa conduta, não vai ser a primeira vez. Tentamos contato com a assessoria do deputado Eduardo Bolsonaro, que não deu retorno. A Embaixada dos Estados Unidos, até o momento, também não se manifestou.